Basicamente, o SAPL tem esse menu aqui em cima que a gente vai usar também nas próximas aulas, mas alguns ícones aqui que a gente consegue fazer pesquisas e ter acesso a informações interessantes, históricas e também atuais da Câmara Municipal de Montes Claros. Em mesa diretora, a gente consegue ver qual é a mesa diretora, quais são os vereadores que compõem e quais os seus cargos. A gente também consegue fazer uma pesquisa de anos anteriores e das sessões legislativas também. Em comissões, a gente consegue encontrar quais são as comissões da Câmara, desde data de criação, se essa comissão ainda é ativa na Câmara e se a gente clicar para abrir aqui a comissão, a gente vai ter outras informações sobre elas. A gente vai ter a composição, os vereadores que fazem parte e seus cargos, respectivamente, se existe alguma matéria em tramitação e informações também sobre as reuniões, quando elas aconteceram e também a ata do que sucedeu nessa reunião da comissão, a gente consegue ter essas informações aqui. Em parlamentares, a gente consegue ter, a gente consegue fazer uma pesquisa de todos os vereadores, da atual legislatura. E aqui a gente tem um total de 25 parlamentares, porque mais de um parlamentar deu entrada na Câmara por diferentes motivos, substituindo um outro parlamentar. Aqui a gente consegue fazer uma pesquisa, clicando nessa opção, a gente consegue ver 23, que são os 23 vereadores ativos. E também é possível fazer uma pesquisa de vereadores que fizeram parte das legislaturas em anos anteriores também. Aqui nessa opção também a gente consegue pesquisar o vereador também pelo nome. Vou voltar aqui em parlamentar, vou abrir a opção aqui de um dos parlamentares, vou abrir aqui a opção do Júnior Martins, que é atual presidente da Câmara. Nessa página principal a gente tem informações sobre e-mail, telefone de contato, uma pequena biografia, informações sobre mandato, matérias que esse vereador deu entrada na Câmara, que estão em permitação ou que já foram votados, normas, filiações partidárias, as comissões que esse vereador faz parte, se ele faz parte também de relatorias e de frentes parlamentares. A gente consegue fazer todas essas pesquisas aqui também dentro do SAPL, com todos os outros vereadores também. Nessa opção aqui das pautas das sessões, a gente consegue ver quais pautas que vão, quais projetos que estarão em pauta na próxima sessão ordinária, ou sessão extraordinária. Aqui a gente já tem alguns exemplos da pauta que aconteceu na última sessão extraordinária, que aconteceu no ano anterior. A gente consegue fazer uma pesquisa aqui, ou imprimir um arquivo em PDF com essas informações também da pauta da sessão. No caso, essa sessão já foi finalizada e ela contém muito mais informações do que seria normalmente se a gente fosse pesquisar aqui uma pauta de uma reunião que ainda não aconteceu, mas que está programado com os projetos em pauta. Aqui em sessão plenária, a gente consegue fazer uma pesquisa das sessões que aconteceram e obter informação delas. Sempre que você for fazer uma pesquisa aqui dentro do SAPL, você não precisa ter todas as informações. Basta que você tenha algumas informações que vão te dar um direcionamento. Se eu colocar aqui que eu quero as reuniões de 2022, não preciso nem preencher as outras. Ela vai me dar todas as sessões, as reuniões que aconteceram neste ano. E aí a gente consegue clicar nela e ter outras informações. Aqui a gente tem um arquivo da pauta em PDF. Aqui a gente tem outras informações que ocorreram durante essa reunião, durante essa sessão. Matérias da ordem do dia, que é a pauta. É basicamente a mesma coisa que a pauta. Estão aqui. No caso, elas foram lidas e aprovadas. A gente conseguiria também clicar nelas aqui e abrir esses projetos. E aqui a gente conseguiria também um resumo dessa sessão ordinária. Com todas as informações, desde a mesa, lista de presença, todos os projetos que foram votados ou que deram entrada, no caso aqui. E também os que foram a lista de presença da ordem do dia. E também os que foram aprovados. A gente conseguiria também esse resumo com todas essas informações. O que é muito legal também desse sistema. Em matérias legislativas, a gente conseguiria também fazer uma pesquisa de requerimentos ou de projetos que estão em tramitação, que deram entrada na casa. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma pesquisa de um projeto de lei. E, novamente, para que a pesquisa funcione corretamente, você também não precisa preencher todas essas informações. Basta que você coloque as informações que você tem certeza que faz parte dessa pesquisa que você está fazendo. Então, eu vou pesquisar aqui. Um projeto de lei de 2022. Não vou colocar mais nenhum tipo de informação. Mesmo que eu tivesse aqui autor. Mesmo que eu tivesse outras informações, eu posso usar. Mas só com essas duas aqui fica, no caso dessa pesquisa aqui, vai dar certo também. Vou fazer uma pesquisa. Aparecem todos os projetos de lei que deram entrada aqui na casa. Se a gente clicar nesses projetos, a gente consegue clicar aqui. Abre o texto original. A primeira página. E clicar aqui também abre todas as outras informações sobre este projeto. Olha aqui o texto original novamente. Basta clicar aqui que a gente consegue fazer o download do arquivo em PDF. Ou caso a gente queira outras informações também. Assunto, autoria, que é do chefe do executivo municipal. Alguma informação sobre o despacho. Documento acessório. Que é onde vai ter informações complementares. Quando chega um projeto que ele contém algum anexo. Que ele contém outras informações. Além do texto. Além do texto original dele. Ele vai ficar aqui em documento acessório. E aqui também, tramitação. Outras informações sobre esse projeto também. A gente encontra tudo nessas opções aqui. Normas jurídicas. A Câmara são as leis. Basicamente, as leis que estão em atividade na nossa cidade. Um banco de pesquisa. Mas, inicialmente, o Sapela é novo ainda. Essas leis ainda não estão cadastradas. Então, a gente não vai nem passar por essa opção. E aqui em relatórios. A gente conseguiria fazer uma pesquisa também. Aqui é mais dados estatísticos. Matérias de tramitação. Atas. Todas as outras informações de audiência. A gente conseguiria presenças nas sessões. A gente conseguiria fazer uma pesquisa. e levantar... Vou fazer essa pesquisa aqui nessa legislatura. E levantar todas essas informações sobre... Estatísticas que estão cadastradas aqui no SAPL. É muito interessante também essas informações aqui. Mas, basicamente, nessa aula, a gente fez esse apanhado geral de como que é o SAPL. De quais as informações que a gente tem aqui nele. E na próxima aula, a gente vai aprender mais coisas sobre esse sistema. A gente fez esta aula. Até o特別 displays brains mau que不 équitá